Bom dia, bom dia meu povo, bora cuidar, cuida, cuida, cuida Vamos tirar a vazante do poço hoje, vamos deixar funcionando lá, se Deus quiser Acompanha o vídeo aí pessoal, deixa o joinha pra gente aí Compartilha nossos vídeos A gente ajudar mais pessoas, tamo junto, tamo junto mesmo Fechou papai, cuida Eita menino E aí Salcidio, como é que tá? Trabalhando muito? Tá trelando muito, graças a Deus E aí tio, belezinha? Luquinha moral, aí ó Agora tem que arrumar umas estacas pra botar Estacas? Sim, umas furquinhas pra botar por cima do fio Que eu comprei 150 metros de fio pra poder puxar a energia de lá pra cá Pra poder ligar o poço Se não, não liga não Entendeu? Tem que arrumar, tem que arrumar Bora cuidar Aí Charla aí Não é difícil não Não é difícil não, tem nem que ir buscar, lá em casa tem Depois pronto, depois vamos buscar Vamos buscar Olha aí pessoal Tô curioso, viu? Tô curioso, cara Tá curioso? Tô curioso Pra saber quantos litros de água vai dar? Quantos litros de água vai dar? Tá curioso? Tô curioso Vai dar certo, fé em Deus E aí, primeirinha? Olha Fala, foda Ei, como é que tu chamou outro lado do nome? Chama pra filhinha do nome Ei Deixa o menino aqui e bota o pé Ei Agora eu vou ligar a você O patrãozinho tem que ser forte, viu? Pra aguentar esse homem mais de comida Ele dispara aqui pra comer um pastel Ele comeu seis Seis pastel Seis Seis e quatro copos de suco Vamos buscar lá que é longe, né? É Deixa ele descarregar e que nós vamos lá com o rebolo Buscar Aí o banheiro Quarto Quarto Aqui tá esse quarto grande Agora aqui eu ia ligar a você Vem botar defeito um quarto desse tamanho aqui E tem uma coisa, hein? Tu é doido, homem Acaba com cinquenta pessoas também, né? Pessoal, pra quem tirar dúvidas de vocês As portas dos quartos As portas do banheiro Vai ser tudo com oitenta Com oitenta por quê? Por causa da cadeira do roda do menino, certo? É show, é show, papai Papai tá arrancando com tanta sal, tá? Tá E lá, arrumou, pintou? Hã? A daí tá pintando A daí tá pintando? Que dia ele termina? É, começou hoje Foi? Nós fomos a tentar pintar oitão E a pintar pro outro lado O baixado vai pintar pro cima Tem novidade Tem novidade boa, viu? Tem novidade boa pra nós Mulher de São Paulo Mandou um recado pra você Agora tem que vestir a camisa do Palmeiras, viu? Ah, a camisa do Palmeiras? Hã Qual? Tu não tem, não? Tem aquela lá Então, você não é palmeirense, não? Sou Então Só tem um presente se vestir a camisa do Palmeiras Ah, vou vestir Hã? Vou vestir Vou vestir Cuida, pai Vamos aqui, ó Vem pegar aqui Uns pedaços de pau aqui Pra colocar lá O fio lá Da energia Por cima, né? Pra que a gente Pra que chegue Água lá pro poço, lá Esse Alcides desmanchou aqui, ó Um pedaço dessa casa Velha aqui Cuida, 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 cuida Cuida, papai Show Logo, logo, o homem tá na casa nova Se Deus quiser Cuida, cuida, seu Alcides Cuida, seu Alcides Cuida, cuida Ela diz que é a menina do cartório Bom dia, bom dia, meu povo Ó aqui, ó fera Filhinho Olha Filhinho, filhinho Filhinho Filhinho, filhinho 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 Eu queria fazer um agradecimento A esses pessoal Que mandaram essas coisas, né? Aldenir Gomes De Belém do Pará Ele mandou 200 reais E Meire Valda De Jatai, Goiás Ela mandou 30 reais Muito obrigado a vocês todos E essa pessoa que mandou esse presente Pra seu auxílio Que é Ivone De Paiva Eu não sei o que é, mas vou pedir pra seu auxílio Abrir, certo? Seguindo aqui Sim, vai abrir Tá no seu auxílio Não sei se é para seu auxílio Ou se é para as meninas Eu mesmo E aí, Vivinho, tá com o mesmo? Pera pra cá, Ivone Tá com o mesmo, pai Quem mandou esse presente aqui E eu falei o nome errado Eu entendi Ivone, né? Vem aqui no meu WhatsApp que a gente Refaz o vídeo Aí, ó Tá vendo aí? Vai cortar o cabelo do menino, ó É uma máquina de cortar cabelo Aí, ó Tá vendo aí? É bom aqui, ó Você não encaixa em ele, Marta Corta o cabelo, já? É Já usa a maca Usa a maca já É isso aí É isso aí Por quê? Por quê? Por quê? Que alegria é essa? Hã? Que alegria é essa? Hã? Até que tu vai cortar o cabelo Muito obrigado aí Muito obrigado, né? Vai cortar os cabelos aí Do rapaz aqui Muito obrigado, filho Muito obrigado, né, filho? É É Eita É isso aí, pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Estamos juntos Com a água aí, só assim Hei, tá fazendo a limpeza, é? A limpeza, é? Ô, Zé Aí você manda pra mim, isso aí Nossa, é Já tava vazou? Cuida, papai É água, meu povo, é vida É o Chape do Poço 60 metros, pessoal, foi cavado esse poço aqui, viu? 60 metros 60 metros Oi? Ah? Vou botar água aqui mesmo. O rapaz não é da pouca fé, né? Não sei sair. Vou botar aqui no meio. Até depois joga o cabelo mesmo. É. É. Coloca um melhorzinho aí no pé. Não vai colocar o quadro. É. Coloca aquele quadrado aí. É. O que é quadrado. Pode tirando lá o seu pau lá. Bora, papai. É show, papai. Hã? Malvinha. Gulachinha. Pegou. Olha, Rodrigo. Flácio. Flácio. Flácio, não peguei a água dali, ó. Hã? Não peguei a água dali, ó. Pegou? É boa? É docinha? Eu me experimentava. É boa? Nem bebi. Deixa ele tirar a água limpa que aí você experimenta. Beleza? Essa aí tá suja. Não sei. Tá feito mesmo. É nóis, papai. É. 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 Qual é a carreira de madeira que eu trouxe? Quase não soba a baladeira ali, viu? Ô, motorzinho diferente desse carrinho. Oi? Hã? Viu ali? Sim, quase não soba ali. Não sei. Vou botar agora, mas não passar o meu retalho. Dá um giro aqui, ó. É terra até umas horas, mano. É, benção de Deus. Ali tem um tipo de açuda ali, pessoal. Tem um açuda ali, ó. Vai ficar top essa casa linda, viu? Vai ficar show de bola, show de bola, show de bola. Vai chegar mais material, pessoal. Mais tarde. Vai chegar mais material, se Deus quiser. Ó, o fio foi puxado, pessoal. O fio que vai vir a energia aqui foi puxado até lá, ó. Até lá onde o pessoal tá com no posto lá, ó. Ô, Luquinha. É show, papai? Cuida, cuida, meu povo. Aí chegando mais... Chegando mais bloco. Chegando mais cimento. E as pernas estão ali, chegando mais cimento. Esticando mais cimento. E as caras estão ali, esticando mais cimento. Esticando mais cimento. Esticando mais cimento. Esticando mais cimento para ficar o fio. Os cacos do poço estão ali, ó. Estão fazendo a limpeza do poço. Pra gente colocar A bomba Montando o quadro O quadro da energia Monta papai, monta papai Shopping do poço Monta para show Ei, bora almoçar Na já Só neguinho que não almoça hoje não Você não tomou café já, meu filho? Porque ele não está tomando mais comendo mais pão Mano, eu tenho uma história pra te contar Mano é gago Amanhã o que é que tem pra me contar? Ei Quando nós fomos pegar o rebol Quem é aqui com a Com a nega do neguinho Eu estou dizendo a você Tá mandando ele fora Lá para o quadro do senhor Ia para lá É Tá bom Oxê, tem que ir para a casa do neguinho Ajudar o pintor O pai dele está acabando com o ouvido O neguinho está vendo Toda a cara dele Não, não tem que beber não Me vira Eu só falei beber Ô, ô, Zé Oi A abelha pegou nos olhos dele, foi? Tá inchada Tá inchada Ei, ei Na hora da comida Olha quem é que vai primeiro Na hora da comida Olha Não pode falar em comida não Eu estou arrumado com esse homem Viu A mãe dele agora Me deu uma Uma cruz para eu carregar Viu Tu é doido Chama Olha, papai Show, show Olha, olha Olha Neguinho não quer não comer não Neguinho já tomou café Mas só que ela agora não come mais não Não quer o pai dele que tomou O pai dele que tomou, né? Não tomou nada Olha, neguinho Diga aí, eu devido o pão com o irmão Diga aí O pão, o pão O coração, o coração O corpo é pequeno Mas o coração é grande, né? Cabo todo mundo, né? Cabo todo mundo Olha, olha Agora você deixou ele sozinho aqui Ele come a carne todinha Pensando que a tira é gosto Vamos Vamos Godinho Ele está viciado Está na cachorra Está viciadinho Ele vai para Michel hoje É Está viciadinho ele Está fazendo o que lá, mané? Na cachorra? É, mané? Eu agora arrumei, viu? Com o mesmo A mão é o que, mané? Na cachorra? Mané, mané Se eu não tinha carregado uma cruz pesada agora Agora eu arrumei Coitado, mané A mãe dele diz Por amor de Deus Leve ele todo dia Você deve andar com o bucho Eu digo, enquanto eu puder Puder com essa cruz Eu vou levar ele para aliviar Assim Aliviar a dor da senhora Quem fala o bucho dele é com o bucho Está rindo de quem? Tu não quer rir, né? Cala ele com o bucho Cala ele com o bucho Cala ele com o bucho Ei, ô Zé Eu cheguei lá Cinco e meia da manhã ontem Na casa dela Quando eu bati na porta Quando ela abriu Que viva Eu disse Ô, Clepso Graças a Deus Você chegou Deixa eu ir acordar ele Para levar É, é sério Ela está bem feita, mané Ela reza todo dia Para eu chegar lá cedo Para levar Estou mentindo? Estou mentindo? O pai disse Vai se cortar na costa Do casito Quem foi? Mas ele gosta de falar Com a boca cheia Vai se cortar na costa Do casito Quem foi? A Luquinha disse Foi mané Luquinha aí Bota para cá A Luquinha Cadê? Ei, não corre não Vem lá de baixo Correndo Hã? Vem lá de baixo Correndo Correndo? Sim Tu estão de boi Com os jumentinhos aí? Não Não? Pega o boi no mato não? Não Só andando de boa, né? Não, já veio? Vem resenha Hoje mais não Ele vem já Ele vem não Só se eles Mas tem mais material Para trazer Só não sei se eles Vem hoje ainda Material ainda Não dá nem para começar Só tudo que se der a ver O que é o nome dessa bomba aí? Leão Bomba leão? É A bombinha sabe É de botar no poço amazônico, né? Você é uma bomba grande Antes de vocês saírem lá Vocês testem essa bomba? É Já vem testar a linha, né? Vem testar Deus não me envio isso E o tolá O corda só bate Foi com corda, meu Toda bomba só bate com corda É porque a corda segura, né? Não tem como não É, toda bomba só bate com corda Vai estar sem corda, tá? É, porque senão a bomba cai dentro Ela fica flutuando lá dentro, né? Ela tolou lá porque Foi a corda que tolou Que tolou Porque tem poço que Dá mole, né? Vai cedendo, né? E vai Aqui nós vamos filmar toda a instalação Aqui da bomba Do posto de Seu Alcides Pra mostrar pro povo aí O povo tava perguntando Pelo resto do vídeo E aí se saiu o resto do vídeo Vou passar um pra ali Vou deixar a minha mulher filmando aqui Muita gente só presta pra pouca comida Um pra lá O primeiro, diga assim. O bom é para segurar ele agora. O primeiro, diga assim. O primeiro, diga assim. O primeiro, diga assim. O primeiro, diga assim. Deixa eu ver se eu encontro minha tênis. Fumou? O Fafo foi pouco? Não, não é esse não, viu velho? hum isso aqui desse baixo em cima não foi não, pega aí, pega ali a chave e segura aí e você pega a chave pega lá quase pronto, quase pronto, seu auxílio tá um lago no... aí vem que o negócio está tua, as traveirinhas agora oi? ela baixou a traseirinha agora aí baixou? um paneloro em cima, menino paneloro tudo que está ficando aí o que está ali com nós? aí agora ele botou para derreter, viu? cadê o menino? vai botar cano errado aí para o Lero vai ver o vídeo hum não, mas nunca não disse que ele volta o vídeo dez vezes, né? é olhando se está alguma coisa errada pode falar, não tem medo não de falar não dá pause no vídeo e fica olhando é é é é o dono da loja fica parando o vídeo para ver se tem coisa errada é está meu nome lá, né? bicho pedi logo mano, é o cara filmando e o mano é entrando na frente da câmara, Zé o povo veio agora é medo até medo ele não pode ver eu filmando mais não, porque ele veio para a frente da câmara vai o que é que tu acha, Zé? não sei não na porra, velho na porra, velho pode sair do meio, mano com a boca ninão ninão ei, espera aí, agora ninão não ei, ninão tem a ganha de trucida, pô é o que homem? vai, mexa com o neguinho, o neguinho está quieto, viu? ai, Lera, até os fios ele lava, está vendo? coisa bem feita quero, eu quero, traz aí um pouquinho aí traz aí, papai ae valeu está geladinho, cheio está suando, ó tá bom valeu, obrigado cuida, papai bota a mané para carregar contrato esse painel, quem faz é vocês lá, já vem pronto é, esse também nós faz também e já vem pronto também é original ah, que lindo é boa? olha olha a água aí, ó a água é boa? fecha boa a água tem sal tem muito mas é boa é boa a água? é tá boa? tá boa, Luquinha? dê uns 300 litros de água por hora 300 litros é isso aí, pessoal deu 300 litros de água por hora ah, caramba dá suficiente para ele alimentar a casa aí todinha aí né e é isso aí e é isso aí é água viva, papai é show vô 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 vô